Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Design de A a Z aqui do Dicas Visuais. Eu gravei aqui uma série de vídeos que vão funcionar como uma espécie de dicionário visual e que vão ajudar, é claro, principalmente quem está começando agora na área do design gráfico ou então, talvez você que já está há muito tempo aí na sua área de trabalho, já conhece, né, já é um design iniciante, mas precisa confirmar alguns termos, precisa conhecer coisas novas, talvez você ainda não estudou design, né, você estudou programas. Então aqui a série Design de A a Z vai te ajudar a conhecer um mundo novo. E muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Diego Rangel, também conhecido como o Arroba Dicas Visuais aí nas redes sociais e eu já te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e também seguir o nosso trabalho aqui nas redes sociais. E agora nesse vídeo nós vamos ver palavras, termos, conceitos, técnicas sobre a letra X. sobre a letra Y e sobre a letra Z. Vamos lá! Então, eu juntei aqui o XYZ, até porque não tem muitos termos de cada letra, né, a letra Z aqui, pelo menos, vamos trabalhar aqui. Principalmente esses últimos dois aqui têm mais a ver com uma função, necessariamente, dos programas, do que algo relativamente próprio do design. Mas é importante que você saiba, principalmente se você está começando, né. Bom, esses três irmãos aqui, o XYZ, eu quero trabalhar com você a ideia de posição e eixo, tá. O que significa isso? Para quem trabalha no Canva, infelizmente, a gente não tem aqui, né, no software vetorial, a gente não tem aqui, no máximo, a gente tem a largura e a altura como vimos, né. Então, você vê aqui que tem L ali, ó, L604, A324. Então, largura e altura. O que o XYZ não tem a ver com, de fato, a largura e a altura do objeto. Por exemplo, aqui no Figma, nós temos já, né, um programa que já vai ter aquele contexto de pranchetas, né. Então, eu posso criar vários documentos aqui, vários documentos. Cada um deles vão estar aqui posicionados de uma maneira diferente, seja no X, seja no Y. Então, por exemplo, eu tenho dois frames aqui no meu palco de criação. E aqui dentro, por exemplo, eu tenho, ó, eu selecionei esses dois aqui e ele vai mostrar aqui os valores mixados, né, juntados aqui. Mas veja aqui, por exemplo, ó, XY, tá, é diferente de W e H, né, largura e altura. Então, nesse caso, o frame 2, ele tá no X a 2, 2, 2 e 500, né, 2, 511 e o Y, 127. Mas vamos zerar? Ó, 0 e 0. Então, aqui começa, trabalhando aqui naquela ideia da letra V, que nós vimos vetor, vetorização, aqui começa, então, o nosso gráfico, né. Aqui, se a gente for botar aqui, a gente começa, então, naquele gráfico vetorial, aquele gráfico de matemática mesmo, né. A gente tem aqui, então, começa aqui a trabalhar com valores positivos à direita e para baixo, valores negativos para cima, né, e aqui à esquerda. Então, por exemplo, ó, frame 2, eu vou botar menos, ó, menos 500. Então, no caso, ó, menos 500. Ele vai aqui, então, para cá. Menos, por exemplo, menos 3.000. Então, ele vai lá para cima. Agora, 3.500. Agora, é 2, 3, 4, 5. Então, agora, ele está na posição 2.345 por 350, né, do X e do Y. Então, tem a ver com a posição dos objetos dentro da prancheta, tá. No caso, aqui no próprio Photoshop, a gente tem aqui, né, também, ó, tem umas pranchetas 1, pranchetas 2, e tem aqui, ó, o X e o Y, ok? Não tem a ver com largura, não tem a ver com altura, tá. Eu já falei bastante sobre isso, principalmente em outras aulas aqui de carrocés, como é que você produz outro tipo de design e assim por diante, tá. Então, o X e o Y na relação de posições de, principalmente, softwares vetoriais 2D, é isso. Agora, eu estou trazendo aqui para você o Spark AR, que é um programa, né, de criação de filtros, por exemplo, que ele é um programa para 3D. E aí, nós temos, então, o eixo Z, né. Então, vamos ver aqui que nós temos, né, aqui no lado horizontal, então, X é sempre horizontal, ok? Y é sempre vertical, e o Z, no caso da opção, né, da visualização em 3D, ele seria, então, o para frente ou para trás. Como assim, Diego? Então, vamos, eu tenho aqui um objeto, um personagem, né, simulando, por exemplo, o filtro de boné. Deixa eu dar um pause aqui e mudar o modo aqui, por exemplo, ao invés de 3D para 2D. Então, se eu clicar no objeto, você vai ver, ó, eixo X, geralmente, ele é representado nos softwares 3D pela cor vermelha, o eixo Y, representado pelo verde, e o Z, geralmente, é o azul, né. Então, você vê aqui, ó, que ele começa a mudar aqui a posição no eixo X, tá, no horizontal. E aí, novamente, né, é mudado aqui, que geralmente é assim, X, Y, Z, tá, geralmente é assim em todos os programas e softwares 3D, tá. Então, X, posição e eixo, Y, posição e eixo, e Z, olha aqui, o Z tá aqui, ó, deixa eu mudar aqui para 3D e poder te ajudar a visualizar isso aqui melhor. Então, deixa eu mudar aqui, ó, você vai ver aqui que tem um eixo Z, que ele vai para frente, né, no caso da câmera, ou para trás, na questão da visualização do olho humano, né. Então, a gente pode mexer até mesmo nas opções aqui, ó, vou botar 1 de X, olha, agora ele já sumiu aqui, porque o Spark, ele tem outra medida, outro tipo de medida aqui, ó, X, 1. Aqui eu vou botar 0.5 e aqui eu vou botar 1 também, tá. Então, ó, você vê aqui que ele está num objeto 3D aqui com posições X, Y, Z de características assim. Então, isso que eu queria trabalhar com você, porque geralmente é importante que você entenda bastante sobre isso, principalmente das oposições dos objetos e assim por diante. É muito comum, por exemplo, no Figma, ou então em outro programa gráfico, você vai lá e faz um retângulo, né, exatamente no mesmo tamanho. Deixa eu pegar com esse aqui, ó, 1.000 por 1.500, vou botar aqui, ó, 1.000 por 1.500. Aí você vai lá, faz o seu layout e tal, não sei o que, e está passando, está faltando um pouquinho aqui, algum pixel aqui. Nossa, mas é um negócio muito pequeno, eu tenho um olho já treinado isso, eu recomendo que você treine também. Então, você verifica que depois dos seus objetos, você vê que está vazando aqui, ó, não precisa você clicar aqui e arrastar, basta você clicar aqui, por exemplo, às vezes é um objeto muito delicado, clica no seu objeto, vem aqui no eixo Y ou X, por exemplo, e 0 aqui, ó, 0, pronto, agora vai ficar coladinho, certinho, do jeito que precisa, perfeito? É isso que eu queria trabalhar com você, né, nesses primeiros três aqui. Z index tem mais a ver com o web design, que tem a ver, né, com a posição, né, do Z também, para frente e para trás, e o Z de index nada mais é do que isso aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma bola e um quadrado, sendo que o quadrado, ele está com o Z index na frente da bola, ou seja, ele está na frente agora, a bola está com o Z index maior. Então, no web design, como é que a gente faz, por exemplo, né, por exemplo, esse objeto aqui, ó, vou botar ele aqui como, é, eu vou botar ele aqui, esse objeto aqui para a margem, vou botar aqui menos, ó, menos 40. Ó, ele está aqui com, ultrapassou ali em cima, né, vou botar aqui no caso agora menos 70, ok? Está vendo aqui? Agora eu vou botar aqui esse objeto de cima aqui, ele vai passar por cima desse. Então, basta que eu venho no meu objeto, venho nas opções lá de web design, por exemplo, ó, Z index, e vou botar aqui um Z index de 1, por exemplo, ou de 2. Porque agora o objeto de baixo ficou com o Z index 1, tá, ó, está com 1 aqui, e agora esse de cima, ele está com o Z index 2, ou seja, 2 é maior do que 1. Então, com isso eu consigo trabalhar isso aqui. Aqui tem uma página simples, né, mas aqui, por exemplo, uma outra página que o nosso estúdio aqui desenvolveu, E aqui você vê, né, com clareza, o Z index sendo trabalhado, né, esse objeto de vidro aqui, ele está por cima, e acaba causando esse efeito que a gente precisa aqui. A mesma coisa esse computador, ele ficou por cima aqui do que a gente precisa. E aí depois tem outros efeitos aqui, o botão está por cima da imagem e assim por diante. Então, o Z index é isso, essa ideia, né, do eixo Z, da posição Z, que é o zoom, né, para frente e para trás, um objeto estar na frente do outro. E para fechar o zoom in e zoom out, né, pode ser que você não esteja familiarizado com esses termos, mas nada mais é do que zoom out e você afastar. Zoom in é você, então, aproximar, tá. Então, em softwares que tem realmente a opção, né, no caso ali da ferramenta de zoom, como é o caso do Figma, como é o caso do Illustrator, como é o caso do Photoshop, né, letra Z, geralmente você ativa a ferramenta de zoom, e aí nesse caso aqui eu posso arrastar aqui, ó, dei um zoom in, tá, como se eu apertar a tecla menos, eu vou dar um zoom out, ok, tecla de mais, zoom in. Então, geralmente é isso, onde você consegue ter essa condição, né, no caso do Photoshop aqui, novamente, letra Z, se você clica e aperta, ele vai dar zoom, né, gradativo, assim, de uma forma bem mais delicada, ou então pode aumentar, diminuir e tal. Então, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. E tem ainda as opções, geralmente, em alguns programas, né, como 100% de zoom na tela, preencher a tela toda, estar, né, com os objetos aqui relacionados à tela e assim por diante. Então, zoom in, zoom out também tem a ver com os programas de edição de vídeo, onde você vai dar um zoom in ali, uma transição entre um objeto e um outro. Então, zoom in, zoom out é bastante utilizado, né, nas composições de design gráfico e assim por diante, né. Então, enfim, vale a pena você se acostumar com esses termos. Antes de acabar o vídeo, eu quero te pedir duas coisas pra você fazer aqui abaixo nos comentários. Primeiro, se você conheceu um termo novo, uma técnica, uma explicação diferente, coloca aqui pra eu saber que tipo de coisa, né, você acabou descobrindo pra gente poder trocar uma ideia. Segunda coisa é se faltou algum termo, alguma técnica dessa letra que nós estamos falando aqui, também comenta aqui abaixo, vai ser bacana, quem sabe, fazer um segundo vídeo sobre a letra. Também eu vou te pedir que se você curtiu esse vídeo, então, demonstra aí, ó, aperte no joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aqui num grupo do WhatsApp, Facebook, com alguém que esteja estudando design assim como você. E, é claro, veja também os outros vídeos da série aí, porque é de A a Z. Nos vemos, então, num próximo conteúdo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho